Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, está vendo que está em um ambiente um pouco diferente, mas eu não poderia deixar sem trazer as informações que a gente já está acostumado, já está virando rotina e eu sei que é importante que a gente conheça um pouco mais de política. Então eu vou trazer algumas informações que eu achei de extrema importância, hoje é dia 18 de janeiro, eu sempre falo a data para que você possa se situar durante as informações que eu trago para você. E a gente vai trazer aqui uma série de informações que a gente colheu hoje durante o dia, no espaço de tempo que a gente teve, e a primeira matéria que eu trago para vocês é do Metrópolis, do jornal Metrópolis, tem uma coluna que se chama Namira, e ela diz o seguinte, temendo medidas de Moraes, Bolsonaro não tem data para voltar ao Brasil. Inclusive, já tinha sido dada a informação de que Bolsonaro provavelmente na próxima semana já retornaria ao Brasil. Uma coisa chamou muita atenção, outra matéria que eu coloquei do Metrópolis para vocês, Bolsonaro falou com alguns apoiadores que estavam visitando Bolsonaro, e ao fundo você ouvia o coro de pessoas gritando, Bolsonaro não volta para o Brasil. E esse coro começou a ecoar agora como uma hashtag na internet que as pessoas estão levantando para que realmente Bolsonaro não retorne ao Brasil. A gente sabe que Bolsonaro, voltando ao Brasil, ele vai enfrentar tempos difíceis, dias duros. Ontem mesmo, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, deu uma declaração de que assim que pisar no Brasil, Bolsonaro começa a ser investigado. Então, lógico que com as declarações do ministro da Justiça, que tem um poder muito grande nas mãos através do Ministério, ficou até mais difícil para o Bolsonaro fazer essa decisão. A grande questão agora é que ficou um tanto quanto difícil para Bolsonaro em virtude do motivo que ele já prometeu a volta. Mas eu quero saber a sua opinião, no seu ponto de vista, retorna ou não retorna no Brasil? Eu, como advogado e jurista, se eu tivesse que dar um posicionamento jurídico, eu falaria para Bolsonaro não retornar ao Brasil esse momento. Mas você vai deixar o seu comentário, se tiver algum colega de profissão assistindo, seja de direita ou de esquerda, coloca no comentário aí, mas sem paixões políticas, de forma clara e independente para que a gente possa analisar. Olha só, a matéria fala o seguinte, Brasília e Orlando, Estados Unidos. No dia em que o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, prestou depoimento para a Polícia Federal por suspeita de envolvimento em crimes como terrorismo, golpe de Estado e associação criminosa, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro confirmaram a coluna que o político vai permanecer em Orlando, nos Estados Unidos, e não tem data para voltar ao Brasil. Anderson ficou em silêncio durante oitiva no 4º Batalhão da PM do Guará. Lá em Brasília, o Anderson Torres ficou em silêncio durante o depoimento. Outra matéria que eu achei super importante para trazer para vocês, e é a do Terra Brasil Notícias, tá? Lewandowski nega pedido para evitar a prisão de Bolsonaro. Reiterando a você que um advogado deu entrada numa ação junto ao STF pedindo que houvesse um salvo conduto, tanto para Anderson Torres, que foi o secretário do Distrito Federal, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, um salvo conduto para ele e um salvo conduto para que Bolsonaro possa retornar ao Brasil com tranquilidade, sem haver uma ação persecutória por parte do judiciário. Entretanto, essa ação foi distribuída, tá? A distribuição é um sorteio. Então, quando você protocola uma ação e ela chega no judiciário, faz-se um sorteio. Você não pode escolher qual o juiz vai ser o julgador dessa causa. Então, foi feito o sorteio e o processo caiu na mão de Lewandowski, tá, pessoal? Só para que você se situe Lewandowski aqui, tá bom? Então, caiu na mão do Lewandowski. O que aconteceu? O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou nessa quarta-feira, dia 18, um habeas corpus, é o HC que a gente chama no mundo jurídico, protocolado em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-secretário de Segurança Anderson Torres. A ação foi movida pelo advogado Carlos Alexandre Conflás na tentativa de evitar uma possível prisão de Bolsonaro e Torres. Pessoal, vocês têm que prestar atenção numa coisa. Às vezes, algumas pessoas, assim, muito, muito otimistas, às vezes até me criticam porque eu sou muito legalista, eu sou muito literal sobre aquilo que eu vejo que a lei deveria dizer, deveria ser cumprida. Então, eu falei que dentro do espectro que a gente analisa, jurídico, realmente Bolsonaro poderia ter ali o salvo conduto liberado pra ele. Mas que dentro do contexto político e do ativismo que a gente sabe que impera no nosso Brasil. Não é mentira e vocês sabem disso. Eu havia dito que essa ação, ela só teria uma função, da visibilidade ao advogado. Porque, com certeza, o STF ia negar essa demanda do advogado em favor de Bolsonaro. Entretanto, infelizmente, as minhas perspectivas estavam certas e foi negado aí. Então, assim, pra quem é apoiador do Bolsonaro vê isso como uma péssima questão, pra quem é apoiador do governo Lula vê isso como algo maravilhoso. Eu, como jurista, vejo isso como algo tenebroso, tá? Porque deveria ter sido feito uma análise mais específica, mais técnica do caso e deveria haver uma fundamentação bem elaborada, baseada na lei, pra negativa dessa decisão ou a concessão dessa decisão, dando o salvo conduto e impedindo que Bolsonaro fosse preso. Vou trazer uma matéria pra vocês agora, o jornal A Trombeta, tá? Defensor Público solta uma informação sobre as pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro. A grande maioria não deveria estar lá. São inocentes. Essa é a informação trazida por esse Defensor Público. O Defensor Público da União, Gustavo Ribeiro, integra o grupo de sua categoria que está participando das audiências de custódia dos manifestantes presos após os ataques de 8 de janeiro. Ele conta que os defensores organizaram um mutirão e não medem esforços para cumprir a missão de ouvir essas pessoas e acompanhá-las, tá? Então, inicialmente, apesar do momento em que eles foram levados pra aquele ginásio ter ocorrido, apesar do governo ter dado a eles a possibilidade de contratar um advogado, eles não forneceram de primeiro momento ali advogados e defensores públicos suficientes pra aquele pessoal. Daí, a gente havia uma brecha na audiência de custódia pra sua liberação. E aqui, o Defensor Público traz essa declaração. O Ribeiro atua no Supremo Tribunal Federal há muito tempo como defensor público, impetrando processos no Supremo, né? Em casos que envolvem acusados de furtos, que se enquadram dentro de princípios de insignificância, como extrair biscoito de supermercado, coisas simples, né? E aqui, ele deixou bem claro que ele entende que a maioria daquelas pessoas que foram detidas pelo governo são inocentes. Vocês têm noção do quanto esse tipo de informação é gravíssima? A grande questão aqui é que tem que ter coragem pra falar isso. Ele, como um servidor público, tem que ter muita coragem. O juiz que tem dentro do direito uma prerrogativa, mater do direito, uma prerrogativa que não pode ser violada, que é o direito da sua livre convicção. Um juiz de Belo Horizonte deu uma decisão de que os manifestantes poderiam ficar de frente dos quartéis. E, a partir dessa decisão, ele foi afastado do cargo. Eu estou falando de um juiz. E agora, um defensor público traz, dentro da sua declaração, se bem que esse é o papel dele, o defensor público, dentro das suas prerrogativas constitucionais, defende os acusados. E ele declara, de forma límpida e cristalina, que a maioria das pessoas que são presas são inocentes. Mas, dentro do espectro político, eu reitero que tem que ter coragem pra fazer isso. Porque a gente sabe que existe uma perseguição. A máquina pública estatal, ela age de modos diversos. E, hoje, nos dias atuais, tem que ter coragem pra exercer a sua função com imparcialidade e com independência. Ficou até o final do vídeo? Te agradeço muito. Obrigado por tudo. Logo, logo, a gente retorna ao formato normal que a gente coloca, as matérias na tela pra vocês. Mas, por enquanto, a gente não pode deixar você sem informação. Então, a gente está fazendo dessa maneira aqui. Lógico, num ambiente diferente. do a trabalho e é condizente esse tipo de situação acontecer. Então, vira e mexe no meio do canal. Você vai ver a gente fazer o vídeo, talvez, de algum lugar diferente. Mas, o que não pode é deixar você sem informações. E fica ligadinho que, daqui a pouco, a gente traz o último vídeo do canal e o último vídeo do dia vem com muitas informações. A gente faz um resumão de tudo aquilo que aconteceu durante o dia e que a gente vê de mais importante. Um abraço. Deixa no comentário. o que você está achando do nosso formato aqui, da forma que eu trago as notícias. O seu comentário é muito importante pra mim porque o canal é feito pra você. Um abraço. E aí, o que você está achando? E aí, o que você está achando?